Olá, eu sou o Daniel Martins, cabeleireiro. Seja todos bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago pra vocês uma dica fantástica. A dica de hoje é da linha Elementes da Vela Profissional. Quem já ouviu falar, quem conhece, na linha natural da vela, isso mesmo. Você que faz lavagem low pool, você que gosta de uma linha mais orgânica, e essa linha é 100% natural. A vela desenvolveu esses produtos da linha Elementes com o inspirado nas plantas da Amazônia, isso mesmo. Nada melhor do que uma ótima inspiração 100% natureza, né pessoal? Então assim, hoje eu vou mostrar pra vocês o shampoo, né? Eu vou mostrar pra vocês o condicionador, que é fantástico, da linha Elementes. E pra finalizar toda essa lavagem maravilhosa no cabelo de vocês, o living da linha Elementes. Então você fala assim, Daniel, e tem máscara? Tem. A linha Elementes possui uma máscara fantástica. Eu não tô com ela aqui hoje, mas eu vou dar essa dica da máscara no final do nosso vídeo pra vocês. Porque vocês merecem, né? Então vamos lá. O shampoo da linha Elementes é um shampoo transparente. Eu sei que muita gente adora usar shampoo transparente, porque ele lava, é... Dá aquela sensação de uma lavagem melhor pro seu couro cabeludo, não é verdade? Então assim, o shampoo, além de ele ser transparente, ele é um pouquinho grosso. Ele tem uma espessura como se fosse de um gel. Mas assim, não chega a ser num gel, tá pessoal? É um creme bem consistente. Ele faz bastante espuma, ele deixa o seu cabelo bem higienizado. E além de tudo, é pra todos os tipos de cabelo. Sim, pra você que tem um cabelo cacheado, você que tem um cabelo fino, você que tem um cabelo oleoso, você que tem um cabelo grosso. Assim, é pra todo tipo de cabelo. Eu tô apaixonado, porque é uma linha que ela repõe no fio do seu cabelo, aquele equilíbrio da queratina. Então o que que acontece? O cabelo, ele vai perdendo algumas substâncias naturais com o decorrer de vários processos que a gente sabe que todo mundo usa secador, todo mundo faz coloração, todo mundo tem alguma química no cabelo. E a linha Elementos veio pra dar esse equilíbrio pro seu cabelo. Começando do shampoo. Isso mesmo. Ah, mas eu tenho que fazer uma hidratação? Sim, a linha Elementos possui vários produtos, desde a shampoo, condicionador, living, máscara. Olha, eu não tô com a máscara aqui, mas eu prometo pra vocês que no final do vídeo eu vou dar uma dica especial sobre essa máscara da linha Elementos da Vela, que é fantástica. Toda linha de Elementos não contém sulfato, parabeno e corantes artificiais, desde o shampoo à máscara. Olha que interessante isso. Você que gosta de uma linha low pull no seu cabelo, é super indico, ela é super recomendada, porque ela deixa o seu cabelo muito macio, muito brilhoso, e na máscara, que é a dica pro final do vídeo, isso que é uma linha recomendada pra todo tipo de cabelo. Eu tô aqui com o shampoo que eu não largo, né? Esse shampoo, ele faz uma lavagem muito precisa no seu couro cabeludo, comprimento ponta. Ele deixa o seu cabelo com aquela sensação de limpo. Quem não gosta, né? Você usa um shampoo e aquela sensação de cabelo bem limpo, bem... Parece até que você fez uma hidratação. Muitas mulheres que utilizam esse shampoo, notam que na hora de desembarassar o cabelo, tem uma facilidade imensa antes do condicionador. Isso mesmo. Então pra você ter noção da capacidade desse produto, por ele ser totalmente natural, com seus componentes, né? A vela, ela se inspirou nas plantas da Amazônia, é isso mesmo. Pra criar toda essa linha de elementos. Então é uma linha recomendada pra low pull, low pull... Confundo tanto, gente. Mas assim, eu prometo que vou fazer um vídeo pra vocês, a diferença de low pull pra low pull, tá? Porque tem as pessoas que são veganas, e elas aderem a uns produtos mais naturais. E no mercado brasileiro, hoje as marcas estão trazendo mais e mais produtos pra um público, né? Mais natureba, assim. Pra quem não sabe, a linha Elementos da Vela é uma linha considerada premium, isso mesmo. É uma linha, assim, muito legal, muito chique, muito bacana pra você utilizar ela no seu cabelo. Olha, agora vamos falar um pouquinho desse condicionador. Esse condicionador, eu não vou falar pra vocês que ele substitui uma máscara, mas ele tá pau a pau com a máscara, porque só a lavagem que você faz com o shampoo, o seu cabelo já fica muito macio. É verdade, as pessoas que usaram, falaram, Dani, eu lavei meu cabelo só com shampoo e o cabelo desembaraçou, sem passar nem condicionador. Então, o que que acontece? Então, você vê o poder desse shampoo, dessa linha toda, né? Então, o condicionador, se você fizer aquela regra, tem canal no vídeo, com cinco passos pra você hidratar o seu cabelo em casa. Se você utilizar no lugar da máscara ou condicionador, eu tenho certeza que você vai deixar o seu cabelo maravilhoso. Mas você querendo uma hidratação completa no seu fio com a linha Elementes, tem a máscara que complementa toda essa linha, que também deixa o seu cabelo fantástico. É isso, gente. O condicionador da linha Elementes é um condicionador maravilhoso. Ele nutre, ele deixa o seu cabelo muito solto, não fica aquele cabelo pesado. E é uma linha que eu tô apaixonado. Nossa, é muito cheirosa esses produtos. É um cheiro, assim, cítrico, adocicado. É um cheiro bem de ervas, assim, de chá. Sei lá, é um cheiro muito gostoso. Eu não tô conseguindo distinguir exatamente esse cheiro. Mas é um cheiro bom. Eu até parei agora pra falar pra vocês, né? Esse Living, ele tem um defeito. Isso mesmo. Eu tô falando que a linha é tão maravilhosa, e de repente, Dani, tem um defeito na linha? Sim. Esse Living, você pode utilizar ele de várias maneiras. Você pode usar depois que você lavou o cabelo e não quer passar secador, quer deixar o cabelo natural, usa o Living. Você, tipo, Dani, eu quero usar ele antes da escova. Pode também. Só que ele tem um fator que eu falo que não é legal. Ele não tem proteção térmica. Vela, faltou a proteção térmica aqui dentro. Mas é um Living que deixa o seu cabelo muito hidratado. Ele deixa o seu cabelo muito macio, muito quem gosta de usar o cabelo cacheado, quem gosta de usar o cabelo mais liso, de todo tipo, porque é uma linha pra todos os tipos de cabelo. E esse Living foi desenvolvido pra isso. Então, você não tem problema. Só que aí, o que eu recomendo? Como ele não tem proteção térmica, você usa um protetor térmico pro seu cabelo, aquele que você tiver em casa, e aplica o Living depois, ou primeiro, tanto faz. O importante é ter a proteção térmica no fio do seu cabelo. Eu gosto desse Living porque ele tem uma... Ó, ele não é aquele creme que você passa na mão. E tem pessoas que não gostam daquela sensação de um cabelo... de uma pastinha na mão, você passa, tem que lavar a mão depois. Ele é um spray. Então, na hora que você borrifa, faz aquela garoa no seu cabelo. Então, isso é muito fácil, é prático. E muitas mulheres gostam dessa praticidade, por fazer aquela garoa, e você penteia, e tá tudo certo. O Living é aplicado, rápido. Ele deixa o seu cabelo macio. Ele também dá um destaque no brilho do seu cabelo. Então, imagina... Gente, eu tô apaixonado por essa linha Elementos da Vela. Olha, eu tô gostando bastante dessa... Todo esse produto aí, que principalmente, que é pra todos os tipos de cabelo. Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho da máscara. Eu não tô com ela aqui em mãos, né? Mas eu vou complementar essa linha com a dica da máscara. A máscara, além de também não conter parabeno, sulfato, corante artificial, é uma máscara que deixa o seu cabelo leve. Isso mesmo, é uma máscara pra todos os tipos de cabelo. É uma máscara que devolve a resistência pro fio do seu cabelo. Ah, Dani, meu cabelo tá quebrando. Não, é um cabelo... Todos os tipos de cabelo. Então, ela vai dar resistência. Sabe aquele cabelo que tá um pouco enfraquecido? Aquele cabelo que tá precisando de um plus? Ou seja... Ah, Dani, meu cabelo tá bonito, mas eu queria dar um toque. Sem muito e sem menos. É a máscara da linha Elementos da Vela. Ela é assim, pra deixar o seu cabelo alinhado, vamos dizer assim. Então, você vai adorar. Gostaram da dica de hoje da linha Elementos da Vela? Pessoal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. É verdade. E outra coisa, ó, se inscreva, porque aí você vai ter acesso... Postei o vídeo, você já vai ficar sabendo, porque eu posto vídeo uma vez por semana, tá? Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. E curta aí, ative o sininho, deixa seu comentário. É muito importante. Gente, se você tem alguma dúvida, ou Dani, fala de um produto X, se tiver no meu alcance, eu vou procurar e vou trazer pra vocês a dica que vocês me recomendarem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.